Música Oi galera do KidFan Tudo bem com vocês? Então hoje a gente está aqui para dar um noção triste Que é... que a gente terminou Então o KidFan vai acabar Esse é o nosso último vídeo Não vai ter mais nenhum não Depois de vários vídeos juntos Infelizmente Não vai ter mais como gravar vídeo com Com a Rafa porque Não está dando mais certo Mas foi muito legal essa experiência De gravar com ela esse tempo E vocês vão ter todos esses vídeos aí Para assistirem Né? E... Gente a gente saiu agora aqui chorando Porque a Rafa resolveu trolar a Ju dizendo que a gente terminou o namoro E ia terminar o canal também E ela ficou muito triste Desde cedo ela está chorando, né? É, ela está chorando muito Eu falei que ia terminar E que não ia ter mais canal E não ia ter mais nada E ela começou a chorar porque ela gostou muito do Luiz E aí, veja aí A reação dela É muita pena Galera, eu fui desafiada Pera Mas qual a sua preocupação? Fala assim, fala direitinho Qual a sua preocupação? Eu não quero que você termine com ele Mas por quê? Você tem medo do quê? Porque eu gosto dele Tudo bem que você goste dele Mas ele vai continuar gostando de você Ele vai na sua festa Se você chamar, você acha que ele não vai? Ele vai Claro que ele não vai, né? Olha que currido que vai gerar Não gostaram mais não Claro que a gente tem que gravar Vai ser a última vez no carro Vai ser a última vez com ele Mas ele não vai morrer Nossa, você é muito bizonha Como você vai terminar com uma pessoa Se você terminar com ela Ela nunca mais vai te ver Você é muito bizonha Mas, João, olha só Se eu terminar com ele Ele vai continuar vindo com você Ele vai continuar gostando de você Por quê você está chorando? Eu considero ele como um pai pra mim Oh, Ju Por quê? Porque toda vez a gente está junto, não é? Eu duvido que você encontre um namorado melhor que ele Ah, Ju Claro que eu vou contar Mas eu não vou gostar de nenhum namorado que você encontrar Não vou falar com ele Não vai falar? Não! E se eu criar um outro canal com o meu outro namorado? Não vou querer participar Só se for com o Luiz Eu estou lembrando de todos os meus pensos pôs Mas os meus pensos vão ficar na lembrança mesmo A gente não aproveitou bastante A gente foi no outback A gente foi na rap escolher brinquedo No cinema Só vocês afastaram nos dois momentos bons Porque eu sei que tem de dar Porque a gente fica brigando Não fica lembrando dos momentos bons Lembra dos ruins Quais? Eu nunca tive momentos bons com ele Que é o que a gente teve no morro E que não vai ter mais o que a gente foi Depois dessa choradeira toda Que vocês viram Eu acho que ela merece saber a verdade Então vamos lá, Ju Vamos lá, vamos lá Ju É brincadeira, Ju Ju, é brincadeira Para, é brincadeira Ali, o Luiz está filmando Aqui, a gente está filmando Ali, ali É brincadeira Olha ali Ju, olha aqui A trollagem, Ju A trollagem de 1º de abril, Ju 1º de abril, dia da mentira Hoje eu dei a sexta Mas a gente vai postar a sexta Não, não, vem cá A gente não vai terminar, não Olha ali Olha ali Eu vou na sua festa Com o namorado da Rafa Isso, a gente vai viajar Está feliz? Está muito feliz? Então sorri, vai Cadê? Então tira a mão da cara Para o pessoal ver Eu estava brincando com você Tira a mãozinha do rosto Tá bom Liga para a minha mãe Conta para ela A gente vai chorar ainda Então galera Esse foi o vídeo Ah, o Kit Fun não vai acabar Né Rafa? É isso aí galera A gente continuou a junto Nós somos namorados ainda Isso aí Vocês continuam com a gente Colocando sugestões Comentando E dando like Deixem o seu like Nesse vídeo Se esse é o primeiro vídeo do Kit Fun Que você está vendo Já aproveita para se inscrever no canal Porque tem muito vídeo legal Isso aí Nos sigam nas redes sociais E na nossa página do Facebook Não esqueça de compartilhar o vídeo também no Facebook É isso aí Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Ai, desculpa